Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente a partir de agora no programa que a cara da comunidade são 10 horas e 51 minutos. Bom dia pra você, Marcia Lasmar. Bom dia, Maraú. Eu só vejo aquele vulto, aquela coisa assim meio embaralhada. Que agora eu não sou mais mesmo, Maraú, agora eu não sou de leite. É na base da interpretação. Eu tô de leite agora, tá? Agora eu tô enxergando tudo. Mostra aí. É porque meu olho é azul. Olha só o que o seu irmão não faz no programa, mas eu também no programa. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Bom dia pra você que tá aí esperando a gente entrar no ar pra ouvir as últimas notícias aí da manhã e da noite de ontem também. Porque sabe que a gente tá aqui aquecido pra trazer pra você todas as informações do dia. Eu preciso mandar um beijo. Tá aquecida hoje, Marcia Lasmar? Fiz até polichinela. Começo cedo. Um beijo especial. Coloca aquela música do poderoso chefão. Agora tu pegou o Ricardinho. Não tome zoelhante só, né? Não. Ele é preparado. Rapaz, tu pensa que ele dorme? Um beijo pro Ivan Nascimento, nosso diretor. Um grande beijo pra ele. Ivan, tô aproveitando que tudo tá aqui, Ivan. Olha, Ivan. Eu posso dedurar o diretor? Não! Alô, diretor Ivan Nascimento. Não faz isso não. Aquele abraço especial da equipe do programa agora. E eu quero mandar... Olha aí, olha aí. Pense no rei. Essas coisas. Daqui a pouco, aliás, Marcia Lasmar, a gente vai falar da função do dente pra um outro prognóstico. Prognóstico adjacente, né, Mara? Bota de novo o diretor aí. Bota de novo o diretor Ivan Nascimento. Coloca aí de novo. Aquele monte de dente jacaré. Pede você, pede você. Olha aí. Um monte de dente jacaré, olha aí. Não sei quem tem mais dente na boca. Eu ou ele, né? E um beijo. Pro pessoal do Iléia. Eu quero mandar um beijo especial pro pessoal do Iléia. Maria Josélia, filha. Alô, dona Yolanda, também do Iléia. Receba aquele abraço especial. Manda um beijo. E um beijo também. Eduardo, o Eduardo já tá mandando um beijo pra tia Elza de novo. Vai gostar de bolo assim, né? Tia Elza. Eduardo, a gente começou o programa mandando beijo pra senhora. Eduardo, a tia Elza não tem padaria, Eduardo. Aí a minha mãe liga pra tia Elza chateada porque a tia Elza tá só recebendo beijo. Não manda nenhum bolo pro pessoal daqui, mano. Falou, dona Conceição. Aquele abraço especial da nossa equipe. E um beijo muito bacana da Marcia Lasmar. Ah, mas o que eu tô tá guardado. O que eu tô tá guardado. Tu deixa de graça e traz logo pra gente o Agora Impresso. Não presta, Maral. Até o fim dessa edição eu vou dedurar o diretor. Não, meu Deus, não faz isso não. Agora Impresso, desta quarta-feira, 29 de outubro, tá aqui, olha, o Jornal com todas as informações do dia pra você. E destaca aqui uma manchete de capo muito triste, que é essa aqui do comerciante que acabou sendo morto. O comerciante de 42 anos, Joel Mendes, foi morto depois de uma tentativa de assalto no comércio dele. Ele acabou reagindo, ele foi executado com três tiros lá no Educando. Essa é a notícia que a gente traz pra você. Além de traficantes mortos com troca de tiros com a polícia de Iranduba, que nós noticiamos ontem aqui no programa, né? E também o Eclesiastes, de 30 anos, que foi encontrado degolado dentro de uma rede na Zona Norte, que também foi destaque do programa da comunidade. Esse agora impresso, 25 centavos, edição de número 930, que traz o cupom da Semanas Premiadas. Por um minuto, pensei que você ia falar do destaque da página 24. Não, não fala, gente. Por um instante, passou pela minha cabeça que você ia trazer isso. Isso é uma coisa enorme, isso é uma coisa anôma lá. Não tenho nem como falar dessa moça. Tá bom, fala do cupom. Essa retaguarda dela tá muito cheia de silicone. Qual a brincadeira de criança que você mais gosta e por quê? Esse aqui é o cupom da Semana, que traz a ganhadora da última semana também. Você pode confere aí que o senhor deve ter uma bicicleta. A dona... a dona... essa aqui é a dona. A dona Ana Maria! Dona Ana! Achei, no último minuto, a dona Ana Maria. Um beijo pra todo mundo e não se esqueça de participar. Marcinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de vampiro? Fala a verdade. Olha, se for do Eduard, né? Aquele pessoal daquela série do Creposto, não. Olha, olha que tem gente assistindo, né? Não, mas o Robson Teixeira é meu vampirão. Vampirão, Marcelas Má, é aquele ônibus de doação de sangue da Fundação Emoan. Deixa eu ver, até o final a gente conseguiu outra, outra, outra apelidinha. Vem aqui comigo, Marcelas Má, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Me dá imagens aqui, Gisiel, na tela do programa agora da websérie Sede Incontrolável. Coloca aí na tela. Este ano. Coloca no geral pra quem tá em casa. Você conhecerá. Ai, olha, até que enfim, né? Você demorou demais. Olha, os policiais já foram. Mas aquele cara ali deve saber de alguma coisa. Não, já ali! Rapazes! Matem! Vamos lá, eu conheço o Robson, ainda bem que está atrás da Manoela. O irmão Velarde, ele elimina o caçador dos vampiros. Vem, eu vou levá-lo pra casa. Mas minha Manoela... Esquece, eu vou ligar pra eles, diga-la. Essa é uma produção de baixo orçamento, mas que traz pra gente um pouco da vontade que tem os nossos produtores aqui locais de fazer um pouco de cinema, fazer um pouco dessa mistura bacana que a gente observa aí. Não, não podem chegar perto realmente do vampirão. Ficou com medo, né? Ficou com medo, Marcelo. Mas vou chamar pra cá o Dan Leal, que é diretor e produtor, e o Júnior Gadelha. Cheguem aqui, por gentileza. Cheguem aqui pertinho da gente. Vai abrindo sua câmera aí. E vocês podem andar assim na luz do dia, normal, sem problema nenhum? Podemos, sim. Depois do estúdio, Marcelo Asmar, não acontece nada de errado, né? Mas é, hoje tá de dia, são 10 horas e 58 minutos, eles estão lá fora. Vamos chegar perto aqui deles. A Marcelo Asmar ficou com um pouco de medo de chegar perto assim de vocês e tal. Brincadeira. Mas eu tô canindo, tá canindo. Júnior, sejam bem-vindos aqui ao programa Agora. Me fala uma coisa, de onde surgiu essa ideia de fazer uma série sobre vampiros em um local, por exemplo, onde a gente tem Curupira, Boitatá, Iara. Os mitos são outros aqui na região. Por que falar de vampiros, né? Assim, vampiros é uma característica não daqui da região, né? Eu estudei coisa de vampirismo fora e peguei essências de webséries fora, como The Vampire Diaries, Drew Blood, que são séries já famosas, e peguei a essência. Não imitei assim a série. Eu peguei a essência e trouxe pra cá. O que eu tô querendo é quebrar o tabu. O tabu de só mostrar regionalidade. Nós vamos tratar regionalidade, tanto que alguns atores têm características regionais, mas o que eu quero mostrar é mais abordando a cidade urbana, assim, mostrando os pontos turísticos da cidade, coisas que alguns filmes não mostram. Tem vampiro em Manaus ou não tem, Cabu? Tem, tem sim. É interessante esse tipo de iniciativa, porque nós, as pessoas que assistem televisão, normalmente, a gente sempre se fascina com esse mito, né? A Marcia Lasmar, ela tá falando isso porque ela é muito fã de webséries. Ela acompanha um monte de webséries. É mesmo, ela acompanha o Walking Dead, que é uma série da televisão que traz a história aí de um monte de zumbi e tal. Viu o filme do Brad Pitt, Guerra Mundial Zé. Então, a gente fica fascinado, realmente, com essas coisas que todo mundo diz que não pode acontecer. E quando a gente vê aquilo, trazendo pra nossa realidade, pro século XXI, pro nosso dia a dia, a gente realmente se surpreende. E é isso que vocês estão tentando fazer? Sim, é isso mesmo. Hoje, foi difícil fazer essa produção aqui em Manaus? Principalmente voltada pra essa Manaus mais urbana, pra essa cidade mais louca, mais intensa? Bom, como é um projeto de baixo orçamento, né? Então, há essa complicação nisso. Porque nem tudo a gente consegue, mas a gente sempre dá um jeito. Mas a websérie tá indo bem, ainda estamos em gravação. Quando é o lançamento mesmo? A pré-estreia vai ser agora quinta-feira, mas o lançamento do nosso canal, que é Sede Incontrolável, vai ser sexta. Sabe o que eu acho bacana, viu, Dan? E você que tá há algum tempo aí na área, é que as produções de baixo orçamento, nem por isso elas têm pouca qualidade. Até por conta do acesso fácil que hoje a gente tem à tecnologia digital. Assim, a gente podia aqui citar alguns nomes de amigos que temos na área, que são produtores independentes, que fazem um excelente trabalho. Mas você sai na frente aí, cara. Eu acredito que... Cadê? Tem atrizes aqui, viu? E foram elas que nos mostraram a websérie. Vem pra cá, meninas. Vem pra cá, rapidinho. Vem cá, vem cá. Eu vi vocês ali, mas não tá com dentão aqui, né? E eu acho que isso foi possível exatamente por conta desse acesso, não é? Isso. Chega pra cá também, híbrida. Ela falou que ela é a híbrida, Marcelas, mas ela aparece na cena com dentão. Ela também é mesmo! Você viu que ela aparece com dentão ali? A nossa estagiária aqui, que tá aqui todos os dias. Vou tomar cuidado contigo agora quando eu passar ali pela paia, viu? Como é que é fazer parte desse projeto aí? Passa o microfone lá pra ela. Olha, é bem legal, porque é uma coisa diferente, né, de vampiros. Aqui em Manaus, por exemplo, não tem. Nunca vi nenhuma série, nenhum filme falando sobre vampiros, essas coisas assim, né? É mais cultural mesmo, como o Amaral falou. E traz a curiosidade de saber como é que vocês vão se sair nesse projeto, né? É interessante isso. Vocês criam histórias, a partir de que vocês iniciam essas histórias? Vocês se motivam e se inspiram em que pra poder fazer essas histórias? Eu acho que quem falaria melhor sobre isso é o roteirista, Marcelas. O roteirista e diretor, na verdade, é quem concebe essa ideia e depois, na prática, as meninas vão ali atuando. Se adaptando e atuando, né? Como é que é essa história? Então, a história original é de um diretor daqui de Manaus, que ele faz filmes de terror, que é o Tony Lee Júnior. O que nós pegamos, eu e o Júnior, a gente pegou e adaptou o conto dele, que ele escreveu pra ser uma websérie teen, né? Uma websérie, assim, pra adultos, né? Pra adolescentes. Tem algumas coisas pesadas, né? Mas é pra adolescente. A construção do roteiro é meio, assim, complicada, tratar o universo ainda sobrenatural na cidade, né? Por ser uma coisa nova. Há outros diretores que também estão iniciando, que são colegas meus de trabalho. O Tony também já iniciou. Mas, assim, websérie mesmo, que retrata sobre o vampirismo, é uma coisa nova aqui. Tem muito acesso já a esse trailer que a gente acabou de acompanhar? Tá com 500 e alguma coisa, né, Júnior? Qual que é o canal lá que tá? Sem dar nenhuma notícia. Sede incontrolável. Sede incontrolável. Olha, você que tá nos acompanhando aí, pegue seu celular, seu smartphone, seu tablet, seu computador, e acesse agora. Vá lá no Google, meu amigo. Coloque lá. Google. O Dr. Google. Sede incontrolável e assista, curta e multiplique, porque é uma iniciativa de gente nossa aqui, da nossa terra, que tá tentando mostrar aí. Com baixo orçamento, isso é importante a gente falar. Com baixo orçamento, que é possível fazer cinema, sim, ainda que de baixo orçamento é possível fazer. E tá aqui, todo mundo reunido, Dan. Obrigado pela participação no programa. Obrigada, hein? Patrocinadores também, meu amigo. Patrocínio. Tem gente que patrocina. Vamos se passar, hein, gente? Cada coisa. É. Cada coisa. Patrocinadores. O Dan, dá logo o telefone aí, Dan. Então, vou dar o contato da produtora, que é a Star Filmes, que é o 3656-7429. Meu contato, que é o 9164-4718. Muito bem. 9164-4718. Exatamente. Vamos se coçar, meu povo. Coloca na tela aí. Estagiária do mal, coloca o telefone na tela, por gentileza. Vamos fazer uma divulgação local. Ah, a Luana Lima tá... Pega ali, birubiru, rapidinho. A Luana Lima tá rindo, porque ela é fã de Vampiro. Ai, ai, olha pra cá. O Dan, a Luana... A Luana tava querendo se escalar num papel. E ela disse que na segunda fase ela vai entrar. É, na segunda temporada... Não é? Rapaz, não. Dinam, por favor, Dinam. Só você aqui no meio. Tem como repetir aquela cena? A cena da... Do rapazes matem. Vamos lá. Fecha nela aí. Vai fechando nela, isso. Mate. Mate. Rapaz, eu não... Corre não, cinegrafista! É, meu amigo. Projeque, o Anderson tá indo, pelo amor de Deus. Vai cair a câmera. Coloca aí o telefone na tela, por favor. Repete pra mim, dá rapidinho, pessoal. Colocar na tela, que fica mais fácil pra quem tá em casa ter acesso aí e se comunicar com vocês. Tá bom. O telefone é 3656-7429 e o 9164-4718. 3656-7429 é o telefone aí. Você pode, você que se interessou em patrocinar, patrocínio, incentivo. É produto local e que a gente vai querer ver aí. Tem 500 acessos, vamos dobrar isso nas próximas horas. Dan, obrigado pela participação. Obrigada. Sucesso no lançamento. Vocês e as meninas aí, todos os outros atores que participam, que a gente viu aqui no teaser, coloca o teaser de novo aí. Coloca o trailer de novo aí, diretor. Coloca o trailer de novo. Já tá no ar 11h05. Ao longo dessa edição, você também acompanha as principais informações da comunidade. não saia daí, porque a gente massinha... Volta, Zazá! ...com dentão e tudo mais. Com um monte de dente. Ai, olha, até que enfim, né? Você demorou demais. Olha, os policiais já foram. Mas aquele cara ali deve saber de alguma coisa. Rapazes, matem!